o sal salve amigos da criptomoeda de ou cripto na voz editor do canal da cripto News vamos trazer aqui mais um conteúdo de baby doge coin inscreva-se no canal e assim vamos progredindo muito obrigado a cada um de vocês obrigado bora lá vamos aqui trazer essa notícia de baby doge a gente refletir né então a gente pode usar em diversos sentidos na baby doge aí com oito zeros e depois baby doge com cinco zeros né pois eliminar os três zeros é lógico que necessitaria de uma capitalização absurda baby doge ele foi iniciado mais barato ainda tá aquela sequência de pré-venda de lá para cá ele já cortou dois zeros né e ele tá aí agora com o seu market cap em meio bilhão então basicamente bom a gente tem aqui o cripto word nos trazendo aí é uma seguinte reflexão quando o preço tá baixo ou é pode falar baixo é quando o volume né quando o volume tá baixo as pessoas criticam como se fosse um lixo quando o preço tá alto ou quando a porcentagem alta tá extraordinário eles valoriza como diamante né e está disposto a comprar não importa o qual seja o preço então mostra que o baratinho encontrando dificuldade e o caro aqui já encontrando aí uma fila enorme de compradores aqui o mesmo personagem aqui o senhor na época que era uma fila mais novo né e depois de um bom tempo depois de um tempinho legal depois de anos e anos uma valorização top uma fila enorme né então a gente tem isso basicamente pode se aplicar no pep quando nasceu em abril eu mesmo fui um dos que critiquei e olha o pep hoje aí botando para quebrar né a gente pode falar do o bloco que eu sempre sempre acreditei sempre falei do bloco aqui bloco era nada né e sempre foi buscando seu jeito olha o bloco aonde já tá olha aí o lucro do povo no bolso né você pode falar do bitcoin de dois comendo o próprio shiba inu entre outras moedas é sempre dessa maneira né arrumou um motivo para te desagradar você já você já começa a humilhar o projeto como um todo na hora que o projeto tá quebrando em alta tá tá no sucesso absurdo você já vira um fanático nossa e tudo mais é isso tá maravilhoso e assim por diante nós estamos aqui com baby doge ó dessa maneira aqui esse é o momento atual ainda tá baby doge com oito zeros o futuro daqui um bom tempo daqui a outro ciclo não sabemos ainda mas evidentemente é que na previsão seja dessa maneira eu gosto desse hype aqui da baile nesse porque isso aqui dá mais responsabilidade para baby doge ainda lembrando que antes baby doge tinha que queimar para ir para baile nesse e o exército baby doge caiu em cima da equipe baby doge para realizar a queima então o que aconteceu eles foram queimando foram agregando utilidades para queimar para ajudar na queima e o que aconteceu hoje sim boas queimas e aí que a gente tem eu posso dizer para você que automaticamente é um dos projetos meme que mais queima você não assiste uma queima de 50 mil dólares todo dia aí na mão da rapaziada só baby doge que anda proporcionando isso a força do exército aí queimando devagarzinho e devagarzinho entre outras coisas que o baby doge precisava melhorar foi melhorando por conta de sua comunidade precisa melhorar muita coisa precisa mas temos que ser maduro e ter paciência também tem diversos comentários aqui esse por exemplo baby vai dormir e passar do ponto não faz sentido não renunciar ao contrato baby zerou a taxa de compra mas não a de venda dá para entender deixar essa taxa de 10 por cento na venda para evitar as baleias vender tudo aí de uma vez e fazer o preço cair naquela coisa toda mas eles têm que movimentar se não vai passar do ponto nilson já fala que que isso é uma novela top 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 e assim por diante por exemplo aqui já já vai se o povo emocionado fica magoado à toa eu tô só observando outro comentário ainda no caps lock antes da renúncia do contrato eles vão ter que fazer uma redução da taxa de venda porque se eles não conseguem renunciar não tem como mudar o contrato depois aí o comentário do nil está aí o outro já falou cala a boca e compra o outro sorriu e é isso e assim a novela continua é uma confusão por confusão e assim seguiremos de olho o outro é